Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade. Heliópolis, uma cidade que transborda a cultura por todos os lados, com depoimentos de artesões, músicos, poetas e toda a gente que dá corpo a essa riqueza popular. A cultura de Heliópolis você vê aqui e agora. Músico, instrumentista, compositor, Elvis Pereira de Santana foi e é considerado um dos maiores artistas de Heliópolis, Bahia. Vecinho, como é conhecido carinhosamente pelos seus fãs e amigos, marcou a história dessa cidade e com certeza será eternizado em cada coração. Vale lembrar que a principal característica do artista é o violeiro e o cantar nordestino, em que a melhor forma de expressão é a verdade nos sentimentos. Hoje estamos aqui com Silvano Pereira de Santana, irmão de Elvis Pereira de Santana. Silvano, conte-nos um pouco sobre a história desse grande artista. Bem, a história de Elvis Pereira de Santana iniciou aqui no interior da nossa pequena cidade de Heliópolis. Ele começou como instrumentista, tocando cavaquinho e logo com seus 17 anos foi para o Rio de Janeiro. Lá encontrando o Rui Maruti, José Jorge, músicos já reconhecidos lá no Rio de Janeiro, fez parceria, participou de algumas composições com José Jorge e Rui Maruti e algumas delas teve também como trilha sonora da Rede Globo, como, por exemplo, Senha do Lavrador, da novela Fogo Sobre Terra. Logo também no mesmo meado teve a gravação de Marília Barbosa, e também parceiro de José Jorge, que gravou a música de Sombra do Laranjais nessa mesma época. Em seguida ele veio para a sua terra natal, com o seu instrumento diferenciado, com um estilo próprio de tocar, com uma viola de doze cordas e com outro instrumento que se inspirou também no cantor Bob Dylan, que era as suas gaitas, colocando arranjos e fazendo sua própria composição. E, bom, chegando aqui na Bahia, aqui na terra natal, eu viajou para Salvador, chegando lá, encontrou, fez o nosso Paulo G. Quier, o Issa Aragão, fez parceria com o Issa Aragão, Delito Miranda e outros artistas da terra, levando sua arte, sua música regional. Ele foi um grande instrumentista, intérprete e compositor também. E aí, lançou seus três CDs. Então, lá, ele fez o primeiro CD, né, Véssinho vs Viola e Voz. Depois, em seguida, continuou o seu trabalho, fez mais dois CDs. E passou a sua maior parte em Salvador divulgando o seu trabalho, né. Em Salvador, lá, eu e o Véssico com o irmão, tivemos um relacionamento excelente. Nunca tivemos problema nenhum. Apesar que a gente, a gente ouviu muito pouco, ele viajou logo cedo. Eu era, eu sou um dos mais novos, né. Ele é um dos mais velhos. Então, quando ele foi para o Rio, ele já foi com 16, 17 anos. Então, a gente, quase a gente não se via, na verdade. Mas, o pouco tempo que ele esteve aqui na cidade, na sua terra natal, a gente não teve problema nenhum. Ao contrário, ele sempre me incentivava a música, achava que eu podia ser um bom músico e tal. E isso, eu agradeço isso a ele. Hoje, eu também faço parte da música, eu gosto muito da música. É uma coisa que me ajudou muito, na minha vida social, e ele deixou, inclusive, uma herança, que eu considero como uma herança, para mim, como músico. Foi quem me ensinou aos primeiros acordes, a gaita, também, a toca gaita, me deu a primeira gaita, inclusive, me deu a gaita desafinada. Aí, eu comecei a tocar e não conseguia tocar, mas ele disse que ele cria essa dificuldade, que através dessa gaita desafinada, eu ia ter uma facilidade maior quando eu pegasse uma gaita afinada. E aí, foi quando eu desenvolvi também a minha parte musical. E, como a gente, mas a gente não espera, né, quando a gente vai embora desse mundo, aconteceu justamente uma situação difícil da minha vida, né, quando eu tive um problema seríssimo de saúde, e eu nunca imaginava na minha vida que eu vejo Santana como ele era um cara sempre alegre, e você não via ele, na verdade, com problema de saúde, né, com dor de cabeça, com problema de abdômen, nada. Era um cara que a gente não via ele nunca doente. E aí, uma noite dessa, a gente recebeu um telefonema, às três horas da manhã, de um amigo nosso, de Salvador, avisando que ele tinha falecido, que ele estava num problema de oração, um ataque cardíaco, e faleceu. Depois disso, a gente fizemos a homenagem a ele, ele faleceu no dia 3 de fevereiro de 2011, e a gente fez através de Paulo de Jequié, e outros, que fomos responsáveis pela organização dessa, dessa homenagem, que a gente faz todos os anos. Inclusive, agora já vamos fazer a quarta edição, agora, fevereiro, 3 de fevereiro de 2015, vai ser a quarta edição. E nessas, nessas homenagens a gente traz cantores como Paulo de Jequié, Celito Miranda, Tata Lemos, Zé Costa, Luiz Saragão, Vando, Giló, Raimundo Sodré, Tonto Flores, Dinho Oliveira, Faltelages, Fabião Melo, Cacabaia, enfim, esses e mais outros. Então, o nosso objetivo é, como a gente não pode trazer todos eles, todos os amigos deles, e a gente tenta todo ano renovando, trazendo outros artistas para que todos possam participar desse evento que todos eles desejam e querem participar. Então, é um evento cultural, é uma coisa nova na nossa cidade, é uma homenagem que repercutiu aqui no estado da Bahia, Sergipe, enfim, todos eles, todas as pessoas que vêm e participam desse evento saem contentes, elogiando e, na verdade, lembrando do grande músico instrumentista e compositor, que é Ovécio Santana. Então, eu vou contar aqui uma canção, chama-se A Sola do Laranjais, foi trilha de novela da Gogo, teve como parceria José Jorge e de Ovécio Santana. Vamos lá. Eu te quero como verde, quero o mar, eu sou a sua cor, seu lugar de paz, e a missão. Eu nasci num galho de uma laranjeira e passo a vida inteira esperando quem queira bem. Graças ao Só vou ser minha Dei mão Graças ao Só vou ser minha Dei mão Sou a fruta que alimenta, sou a fruta que sedenta e corre em busca das águas do rio do irão Deixa que as laranjas que eu plantei no pátio caia Sobre o teu regato E o azul do teu Aumentar Graças ao Só vou ser minha Dei mão Graças ao Só vou ser minha Dei mão Eu agradeço a você Silvano que nos recebeu tão bem aqui na sua casa e que pode nos contar através dessas palavras a vida desse grande artista Eu que agradeço a vocês a todos vocês participar dessa revista sobre a história do verso Santana Para que as pessoas tenham conhecimento do músico que ele foi da nossa terra da nossa município Estamos aqui com um dos artistas locais de Heliópolis, Bahia Adelio Eugênio uma dupla que marcou e marca a história de pessoas tão jovens neste meio artístico e traz para nós o que há de mais novo neste mundo musical Então Eugênio começou a tocar violão e foi para a igreja e eu sempre tive vontade também de cantar na igreja e sempre gostei muito de cantar Acontece que eu era muito tímida mas aí vendo ele na igreja mamãe e papai começaram a incentivar Minha filha você canta tão bem e aí eu fui e estamos até hoje e a partir daí começou a surgir os convites para casamento formatura barzinho aniversário e estamos aí para ver o que vai dar Também através disso começamos a compor mas para você compor você também tem que dar uma finalidade à letra que você está fazendo então qual o objetivo que vinha? gravar um CD aí há dois anos gravamos o primeiro com 12 faixas mas que não foi a qualidade como ainda queríamos mas gravamos deu certo foi bom o CD que está gravadinho bonito mas agora há seis meses nós gravamos agora um no estúdio profissional com ótima qualidade a nível de que a música se iguala a todos de qualquer banda porque a qualidade é a mesma é a qualidade profissional e atualmente nós estamos cantando em toda a região inclusive esse final de semana nós vamos para Banzai Sátiro Dias Nova Soura e a agenda Tavaió graças a Deus em que o cantor e assim né e a agenda tudo é certo nos Banzai como vocês viram aí testando quando surgiu um convite para a primeira nova e para nós finalizarmos esta entrevista primeiro a gente agradece a vocês pelo convite e pela lembrança e também através desta entrevista a gente também está divulgando então todo o meio de divulgação é importante para a gente não é verdade e a gente vai finalizar aqui com uma música que essa música foi composta um dia antes da gravação do CD que seria outra música mas eu gostei dela e a gente mudou entendeu aí invertemos então ela é a faixa 2 do CD um CD novo se chama Fala Pra Mim é uma versão é uma versão A noite passada na madrugada você me ligou e disse se deixar triste triste assim e que errou mas se arrependeu eu não devia não devia olhar em teus olhos mas não consigo disfarçar este amor juro eu não queria te encontrar outra vez mas que fazer se ainda penso em você o que fazer entende amor é bom saber que agora vem com o amor que tentei esperei e nunca soube dar pra mim entende amor é bom saber que agora vou te ter pra mim tenho certeza que tá pronto pra ficar aqui entende amor eu já contava as horas pra te ter aqui assim com esse sorriso que é todo meu todo meu agora é só você e eu sonharmos juntos o mesmo sonho que a gente viveu fala pra mim nunca mais vou te deixar triste assim e que errou mas se arrependeu se arrependeu fala pra mim nunca mais vou te deixar triste assim e que errou mas se arrependeu fala pra mim nunca mais vou te deixar triste assim e que errou mas se arrependeu valeu 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 eu comecei em 2005 pra 2006 mas já gostava de música já música sempre foi algo em minha vida desde de criança mesmo vendo é pessoas cantarem e televisão essas coisas só que nunca me identifiquei assim nunca disse ah eu quero aprender a tocar e quero aprender a cantar e eu quero ser cantor eu quero tocar não sempre foi algo meio que relativo e com o passar do tempo as coisas foram aparecendo surgindo e aí agora comecei a querer aprender mais sobre as bandas sobre pessoas que cantavam e outras que tocavam e aí decidi aprender a tocar em 2005 como eu falei e aí venho até hoje aí tocando e ensinando e vamos que vamos então é questão de incentivo eu vejo por duas partes é incentivos pra quando eu comecei assim meu pai sempre adorou música como eu e minha irmã também então e aí agora amigos e todo mundo falava que eu levava jeito e tal e aí foi um uma um combustível pra que continuasse a querer sempre mais e e a questão da outra do outro fator também de de incentivo eu incentivo as pessoas a tocarem tanto que eu dou aula e dou aula de música com instrumento com violão pra facilitar o aprendizado porque a linguagem da música serve não só para o instrumento mas então eu incentivo e agora nessa questão dando as aulas e já tive mais de 100 alunos ao longo de quase 5 anos e não foram todos assim não foram classes mas e sim aluno por aluno claro que hoje no ano de 2014 pra cá no começo do ano pra cá eu comecei a dar aulas a turmas comecei a pegar turmas em alguns lugares particulares outros não para poder dar as aulas e incentivo com o maior prazer do mundo sinto a maior satisfação do mundo quando aquela pessoa que eu estou ensinando geralmente crianças e adolescentes começam a tocar e começam a fazer música criar música e sinto a maior satisfação quando eu percebo que foi eu que ensinei você tem alguma composição? se tem quais as inspirações? então é tem um bocado de composição ah não diria um bocado mas algumas dá pra dá pra fazer algumas gravações apesar que eu não gravei nada ainda mas pretendo gravar agora em 2015 é um cd com doze músicas só músicas autorais pra deixar pra fazer com que acabe a saturação musical que anda ocorrendo no âmbito musical aqui na região que fica mais agregada mais envolvida a somente alguns estilos então vamos fazer e eu vou tocar uma pra vocês só uma palhinha só pra conhecer é eu criei essa música em um acampamento que eu fui e eu precisava criar alguma coisa porque devido ao lugar e e o ambiente tudo favorecia então eu quis criar uma música que falasse sobre e é alguma coisa relacionada a passagem secreta porque eu como era um lugar desconhecido e eu passava por lugares e acabou saindo de outro e eu fui criando e criando não tem necessariamente uma inspiração mas acho que vocês vão entender a letra o nome dessa música é justamente passagem secreta e e sobe a noite escorre o vazio do céu e e e e e e e e E as balas perdidas, balas coloridas a me perfurar E as horas se passam, tantas voltas que faltam Nessas cordas que falam, nem sei tudo, nem sei mais quem sou E eu não consigo nem respirar Trancado eu me sinto, aprisionado sem poder respirar São caminhos que a vida tenta te esconder O certo, a hora certa, a passagem secreta dará Em qualquer lugar São caminhos que a vida tenta te esconder O certo, a hora certa, a passagem secreta dará Em qualquer lugar, a passagem secreta dará Em qualquer lugar, a passagem secreta É só uma palhinha Para tentar conhecer, tentar não, já para conhecer Um pouco das autorias E é isso aí Quero agradecer a vocês, ao terceiro ano lá Terceiro ano lá E ao professor Lando Svaldo Pela iniciativa, por essa coisa de fazer o trabalho Falando de artistas e artistas da terra E essa questão cultural É isso aí A Laelso Cordeon é o único safoneiro ativo na cidade de Heliópolis Ele que encanta todo o seu público Atraindo todos aqueles que gostam do tradicional Com roupa de serra Na verdade, ele está fazendo aqui A minha, tipo uma pergunta, uma entrevista E até hoje, aqui na região Não só Heliópolis, mas eu represento Várias cidades aqui na região E já tenho muito tempo de sanfona Eu comecei na faixa de uns 8 anos de idade Já tenho 50 hoje É muito dificuldade Para quem gosta muito O dom que Deus dá É um instrumento que pesa muito Não é todo mundo que quer, porque pesa muito É um instrumento muito delicado Porque você tem que fazer duas opções ao mesmo tempo Você tem que tocar na tecla e no baixo E de além por diante Você tem que fazer solos Solos Solfondeiro bom tem que tocar na tecla e no baixo Solfondeiro que toca sol na tecla Não é solfondeiro Tem que conhecer a parte do baixo Que é os botões chamados E técnico que é o boi sol Eu já passei muita dificuldade Assim, em termos de muso Eu aponto os musos Quando está tudo bem O pessoal vê que tem Para mais ou menos Cai fora, portar banda Isso faz parte Aí preparo o pessoal Faço outra formação de muso Mas eu gosto A região que eu conheço aqui Eu faço o trabalho que eu gosto Outra coisa É que a gente não pode nunca abandonar o dono que eu dou Eu acho que quando eu tenho a saúde Para pegar o solfondeiro e puxar Para mim é alegre É ser o solfondeiro da região E todas as cidades vizinhas E você conhece o solfondeiro da alguma região assim Que... Ah, não sei eu Não, não sei eu Mas é bagunceiro E se você tiver a oportunidade de pegar o solfondeiro Também começa a aprender Porque está acabando a nossa região Está acabando o solfondeiro Olha, eu já estou 50 anos hoje Como será que vai nascer um aqui Para dizer Vou pegar o solfondeiro e começar a tocar Não tem não Você pode ir rodar pelo pombal Estar o danço Só tem aqui mais perto aqui os da Cunha Ainda tem um pessoal aqui Estão começando a aprender O pessoal dos meus amigos É o filho do Rato Branco Que sofreu muito aqui A vontade de se ler E a região aqui tem muitos sanfondeiros Mas... A região é do Pernambuco Ceará Eu conheço um... Um rapaz de Aracaju Que tem três filhos de sanfondeiros Dois homens e mulheres Então um hoje está no Rio de Janeiro Vai para o Romário Um outro está em Goiânia Com o pessoal de uma banda Certamente universitária E uma filha por 7 anos O nome dela é Stephanie Toca igual ao pai dele É... É uma filha dele rodar caído Eu acho que ele deixou... Vai morrer Que ninguém sabe Porque ele morre E deixa agora a raiz Tem uma outra filha que canta Thaís Nogueira Você pode baixar o site Thaís Nogueira Thaís Nogueira Eu queria... Eu queria que dentro da Saúde E muito Com a oportunidade de ter... De ver vários artistas De achar assim... Eu não lembrar essa raiz E com essa região aqui É muito fracassada demais Tem muito músico O sanfoneiro está acabando Na nossa sala O sanfoneiro Olha... Para conversar Um artista... Se tiver isso aqui Trabalho feito Com a estabilidade Com a estabilidade Com a cordeira Porque isso aqui chama assim O registro Se você não teve uma logomarca Ou um registro Que você toca Tem um CD Eu já fiz os quatro CDs Esse aqui é o mais recente Aí... E... É muito trabalho Porque tem que escolher um repertório Variado Que aliado ao público Não é só... Vou fazer um CD Entendeu? Tem que ser um estudo Bem gravado Gravar todo mundo grava Agora tem que ser um estudo De qualidade Com músico aperfeiçoado Músico bom E tem que fazer um trabalho Isso aqui Isso aqui você... É um documento Que você espalha no mundo todo Se você não tiver Isso aqui Como é que você lê seus shows Aqui é uma marca Que você tem que vender o show Se você não tiver isso aqui Você não trabalha Eu estou lutando Ainda faço Se eu não morrer lá Eu faço um DVD Eu tenho algum... Algum documentário aí Algum clique Mas não é um DVD perfeito Com qualidade A gente tem que trabalhar É assim Isso aqui Aí... A gente... Faz os músicos Fazendo a forma que ele falar É... Sinaísmo Como é que se começa Como é que se pega as músicas Aí é muito complicado Porque... Eu já estou fazendo a paciência Porque eu gosto muito Da música E através dela Eu esqueço muita coisa do música Eu posso estar com a cabeça Uma... Quente dentro do fogo Até gosto mesmo É estranho Faz uma rata branca Do Faz uma rata branca Um pouco É claro Vamos ver É isso eu estou vendo Tenta o hito, né? Isso é o hito do nordeste, mas o ato judio é diferente, né? É mesmo. Vamos dizer assim, como se fossem os dois rodandos. Passa o som, né? Isso é só uma palinha que lhe dá pra mostrar o trabalho. É, isso é só uma realidade, é. Entendeu? E a música é por aí. Quem gostar da música tem que ter dom e gosta mesmo. É. Né, Machinho? Tudo beleza, né? Hoje estamos aqui com um dos maiores artistas de Heliópolis, Bahia, que tanto ajudou culturalmente a favor dessa cidade, que traz na sua essência a grande esperançosa felicidade. Gilberto Alves da Moita marcou e marca a história de não somente os habitantes dessa cidade, mas toda uma geração. Com suas composições e músicas de raízes, mostrando nas suas entrelinhas a história de um povo. É uma satisfação enorme estar com você hoje aqui, Gilberto. E a pergunta que surge é, quando começou o Amor pela Música? Olha, desde cedo, que eu sempre gostei de cantar. Há mais ou menos 12 anos foi quando eu comecei mesmo a me interessar pela música. E meu pai não era cantor nem tocador, mas eu tinha uns tios que tocavam e cantavam. E fazia aquele livro de cordel, de magro. E uns primos, depois veio os primos também. E aí passaram a me ensinar alguma coisa da música, né? Ter um irmão. E daí eu saí, eu morava na fazenda Tamarindo. Saí de lá, vim aqui pra Heliópolis, estudar. Aqui eu fiz o primeiro grau. Na época, a oitava série. Depois eu fui pra Ribeira do Pombal. Estudar no colégio agrícola. Fazer o segundo grau lá. E lá fiz até uma música pro colégio. Virou hino, né? E compus alguma música, algumas músicas. A gente sempre passa uma certa dificuldade quando a gente tá aprendendo. Sente, né? Dificuldade. Mas, com o tempo, a gente vai levando a vida e se aprofundando. E a gente vai ficando mais atento. E falando sobre inspiração pra cantar. A minha inspiração maior é a natureza, né? A natureza e as coisas que compõem a natureza. Começando pela terra, as plantas, os pássaros. Inclusive, a moita, né? Que a moita foi uma música que eu fiz. Há mais ou menos 15 anos atrás. Quando eu comecei a cantar mesmo pra valer. E aí me inspirei numa moita. Terminei fazendo esta canção. Com muito incentivo também dos amigos. Que aí foi uma história. E quando eu começava a cantar, a contar a história pros amigos. Ele dizia, faça uma música, rapaz. Dá moita. Vou fazer. Depois de muitos anos, mais de 5 anos nessa brincadeira. Terminei fazendo a moita. E até que pegou. Porque de criança até chegar os adultos e idosos. Pociona até hoje. E... Pra completar... Eu... Veio o São Pedro aqui de Heliópolis, né? Aí foi quando eu fui me realizar mesmo como profissional. Foi... Começou aqui quando é 87, né? Em 57. Que veio Gênesis Valacerda. Aí teve o show de Calouro. Eu participei do show de Calouro. Aí então, quando foi em 88, veio Luiz Gonzaga. É o Rio do Baião, né? E aí eu já formei uma banda e já entrei cantando. E trabalhei mais ou menos... 19 anos consecutivos participando do São Pedro. Depois teve alguns que eu fiquei de fora, mas... Volto e meio eu tô participando. Até hoje. Até hoje, 2014. Eu quero dizer também que eu me inspirei... Em três... Principalmente em três cantores. Em primeiro lugar, Luiz Gonzaga. Que é o Rio do Baião e eu gosto muito do forró. Em segundo lugar, vem Roberto Carlos. Em terceiro, Amado Batista. Naquela época, eu morando na Roça. Eu tocava muito. É... Está aqui o meu CD. Como já falei, foi gravado em 2000. São 12 músicas. São 12 músicas. Da Moita até chegar... Carente do Teu Beijo. Que é a última música. E eu vou dar uma palhinha aqui da música... Música da Moita que eu fiz. Eu conheci uma menina e convidei pra ir comigo... Na Moita... Também disse para ela... Tu não vai correr perigo... Na Moita... Na Moita a gente come... Bebe água e consome... Conquista seu coração... Se quiser fazer amor... Me procure que eu vou... É a maior curtição... Na Moita a gente tem... Se quiser fazer amor... Me procure que eu vou... É a maior curtição... Na Moita a gente tem... Que arrola no chão e aproveita... Garota... Tendo sombra e água fresca... Que Deus nos permaneça... Na Moita... Na Moita a gente namora... Compre, bebe, deite, olha e conquista sua garota... É só você chamar ela... Pode ser a primavera... E Moita... É só você chamar ela... Pode ser a primavera... Pode ser a primavera... É só você chamar ela, pode ser a primavera e noita É só você chamar ela, pode ser a primavera e noita É isso aí galera, muito obrigado pelo espaço De poder estar apresentando o meu trabalho aqui Para todo o Brasil Obrigado Pronto, vocês aqui estão procurando saber Alguma história do meu pai, Antônio Pedro Galas São três filhos, todos os três escrevem O meu irmão mais velho também já lançou um livro Eu estou preparando um trabalho também para fazer o lançamento E essa foto aqui foi do lançamento do livro dele Lincele de São João Sergipe, que é A Terra Natal das Vidas Ele já foi entrevistado pela Placar O talento dele é um talento nato Ele não é o repentista, que as pessoas às vezes confundem Repentista com a pessoa que escreve a poesia O repentista você dá um mote E dentro desse mote eles fazem Tem também, é igual a castanho e caju Não sei se vocês já viram Que ali é embolada Se divide em várias vezes, o caso dele não é esse Ele faz a poesia, ele não é repentista Tanto é que as vezes as pessoas confundem Viam confundir ou vim aqui e dizem Escreva isso, sobre isso agora Ele não é desse tipo, o repentista Ele faz alguma outra poesia, mas não assim Como os repentistas mesmo natos que fazem Você dá um mote e ele dá ali e desencadeia a poesia que ele quer A dele é um pouco diferente, foge desse exemplo Ele se inspira em alguns fatos Para fazer a poesia dele O talento dele é nato Nato quer dizer desde que ele se entendeu com a gente que ele escreve poesia Os filhos pegaram um pouco dessa genética, né, que todo mundo aqui escreve também Ele ganhou, tem uns 3 anos, o primeiro lugar no concurso de poesia em Propriar Sergipe Foi classificado em outro concurso em Laranjeira, Sergipe Que ele foi convidado pelo pessoal com o secretário de Cultura de Laranjeiras Ele ganhou o terceiro lugar Ganhou o primeiro agora nenhum que ele fez lá em Sergipe Que foi uma homenagem que ele fez aos comboeiros Para quem não sabe o que significa comboeiro Era o pessoal que trabalhava trazendo o progresso para as cidades Quando não tinha transporte, eles traziam no longo dos animais Iam para lugares e traziam, né E ele cresceu assim E entre essa vida ele sempre brincava com os amigos Fazendo uma poesia aqui ou outra ali E sem que ele soubesse eu já vinha juntando há muito tempo O trabalho dele Cheguei aqui, preparei um livro Fiz a surpresa para ele Mas não com a intenção de lançar o livro, de publicar Foi assim, como se fosse um presente Ele não estava sabendo Que eu tinha todo esse apanhado dele E eu fiz E levei para lá Uma pessoa se interessou Que o pessoal de lá da cidade gosta desse tipo de cultura Eu gosto da cultura Que a gente sente uma falta muito grande nesse sentido aqui em Heliópolis Não existe assim As pessoas que nem se dedicam e nem dão apoio cultural Ver cultura como uma coisa assim alienada Eu vejo aqui no município a cultura alienada O pessoal não tem noção e não incentiva e não procura Porque isso é muito importante Não só porque é ele que faz a poesia Eu estou falando de um modo geral A cultura tem que ser resgatada A cultura tem que ser Tem que se dar o valor necessário E tudo Quando aqui Às vezes diziam que ele era O besta O idiota Ele foi dar uma palestra no colégio E um outro dia que eu passei com ele Que ele se sentiu muito Um dos motivos também Que mais ele se ausentou De só haver o que foi falar besteira ontem no colégio Então para uma pessoa que faz Não que ninguém queira O reconhecimento assim E tudo Mas você fica triste Você tem o trabalho que ele tem Ser reconhecido como ele é reconhecido Já foi entrevistado pela Placar Já participou de vários concursos ganhando Em 70 ele fez um trabalho sobre a seca de 70 E no meio de 800 inscritos a nível de Nordeste Ele ganhou o primeiro lugar E chegar aqui e ser taxado como o velho que vem falar besteira na escola Aí deixa qualquer um triste Primeiro porque não conhece Não se aprofunda para saber Os professores também Agora que eu estou vendo um outro trabalho Não sei nem quem é o professor de vocês Nessa parte aí O que levou também assim a gente fazer Quem deu muito incentivo a ele Foi Landis Walter Landis Walter veio para aqui Fez um trabalho com ele Fez um gravão, um DVD E tudo isso aí Ele tem um carinho enorme por Landis Walter Nesse aspecto Porque a gente também percebe Que Landis Walter gosta muito dessa arte literária da parte de cultura E que a gente vê pouco incentivo E pouco assim as pessoas não dão devido valor Eu sinto muito essa falta aqui em Heliópolis Depois que ele foi para lá Ele já foi para as escolas Que é convidado Quando vai sebrar Esse pessoal convida Para ele apresentar os trabalhos dele Então ele está feliz da vida Ele disse que ficou lá mesmo No lugar que ele nasceu Que é onde dão o devido valor E que para quem mesmo Ele não pretende vir mais não Ele saiu com essa mágoa Olá Eu sou o Valdir De Deu Silva Conhecido por Valdir professor Valdir poeta E quero falar um pouco sobre A questão de escrever Eu comecei a escrever Deve ter quase uns 15 anos E assim Tudo tem suas casas O motivo Os primeiros textos que escrevi Foi escola Trabalho meio escolar Mas Assim Questão amorosa Que geralmente são questões Que mais reconhecia O ser humano quando é jovem Eu estava mais com o jovem Mas Passei por Várias Emoções nesse sentido Então Uma das coisas Que me fez escrever Foi a questão Da minha timidez A minha timidez Porque sou uma pessoa Bem tinda mesmo E Eu Enquanto a maioria Dos escritores Acredito que Sejam mais influenciados A escrever Por essa questão A questão da timidez Eu me sinto Uma pessoa bem Tímida E Muitas vezes Eu também Quero expor Sentimentos E não acho assim Possível Expor Assim Pessoalmente Então Eu Vou lá Pego papel Caneta E começo A escrever Coisas assim Também Relacionadas Na sociedade Coisas que Eu não gosto De Ver César A conhecimento Ao meu redor Então Eu vou lá Escrevo Mas realmente O que me faz escrever É a questão da minha timidez E os fatos E os fatos Os fatos Que me fazem Escrever São fatos Muitas vezes Acontecem No dia a dia Coisas Simples E Para mim Acho muito importante Não quer dizer Que sou mais sentimental Do que as outras pessoas Mas eu tenho O diferencial De muitas pessoas Porque o O poeta O escritório É assim O que mais Destaca O diferencial Dos outros É a questão De pegar a caneta E o papel E fazer o registro Registrar E quem não escreve Não deixa Esse registro Dessa forma Então Eu lembro Que uma certa vez Eu Eu aqui Em Heliópolis Quando eu moro aqui Mas Eu sempre Passava por aqui Quando eu ia Vim do meu trabalho E quando apareceu Aquela bis Aquela moto bis Eu lembro que Eu observando Uma certa moça Passava todos os dias Assim Tava rotas E mais rotas Na praça E eu sempre Observando Me inspirei E criei até Uma poesia Que se chama Moça das Américas Eu não sei se eu lembro Faz tempo Recitei Que eu li também Essa poesia Mas vou tentar Dar uma palhinha aqui Não sei se consigo Eu falo assim Oi Oi menina linda Tipice Eu nunca Tipice Sabe Mesmo Cuidar da estética És uma ótima Matéria-prima Pra formar Uma obra poética Novinha Como você Com rima Linda Da nossa américa São tantas Circulando nas ruas Umas a pé Outras de ronda Ora ele Na roda da moto sua Revezando assim Fazer ronda Aquela na CG 125 Na orelha Meia dúzia de brincos Tem também aquelas Coisa de canela É difícil saber Qual é a mais velha Todas as coisas São importantes Umas querem amar Outras são amadas São mesmo em olhar São emocionantes Então São coisas Tem Me desculpa Porque tem Uma estrofa no meio Que eu perdi Deixei de recitar Mas é por aí Então São coisas assim Que acontece Na observação No sentimento Que despertam E A pessoa que gosta de escrever Termina fazendo o registro E uma outra vez também Que eu peguei Caneta e papel E julguei E me julguei Que estava sem Sem assunto Desnorteado Para escrever Aí peguei a caneta e papel E fiz a lamentação Nessa lamentação Ou seja, a poesia Que eu acredito Que seja boa Eu falo assim O nome dessa poesia Chama-se De Pauta em Pauta Eu falo assim Quero que saia Esta poesia Lúcida Clara Como a luz do dia Que a caneta Eu faça compreender Quando o seu rastro Alguem lê O sentimento Em cada verso De quem escreveu O seu universo Sejam as palavras Escritas Muito mais fortes Do que ricas Mas que também Você pode saber Que quanto mais Seja pessoa Tinda e pareça Menos de ator Posso se validar Descrever Neste meu universo Branco Que anda de Pauta em Pauta Às vezes Deixo meu pranto Quando um consolo Me falta Então Então pessoal É o seguinte Eu quero Dizer que Incentivos Eu nunca tive Incentivos Para escrever É da minha Escontória Vontade Porque as pessoas Como eu poderia citar O professor O meu grande amigo Eu sempre Me inspiro Assim na Questão De ele De ver Aquela questão De ele ser Uma pessoa Bem guerreira Uma pessoa De muito talento De muito interesse De passar o conhecimento De ele Para as pessoas Então isso aí São coisas Que termino Me influenciando E querendo Na tentativa De escrever E outro também Eu nunca Tenho vários livros Eu costumo De Não usei Nem chão De livro Porque não sou Reconhecido Não sou Consagrado Eu nunca Publiquei Nenhum livro Nenhum aula Minha Então eu costumo Dizer até Que os Submonios São brinquedos Eu me divirto Se bem Que algumas pessoas Terminam conhecendo Algumas Mas na arte E poesia Eu também Escrevo Outros gêneros Mas escrevo Mais na poesia Então Nunca publiquei Também Porque nunca Ter oportunidade E do certo Para atacar Também Eu não estou Assim Com aquele Com aquele Interesse grande Com aquela Empolgação Mas um ponto Rapido Então No início Foi fácil A oportunidade E agora Eu não estou Assim Bem Com tanto Interesse Com tanta Anso Como eu tinha Anso E eu quero Agradecer Por essa Oportunidade Acredito que Algumas pessoas Vêem Esse vídeo Eu quero agradecer A oportunidade Das alunas Aqui Me procuraram Os alunos Do colégio estadual Do Zé Dante De Sul Daquina Heliópolis Me procuraram Para fazer Esse trabalho Essa aqui Tem entrevista É um trabalho Sobre cultura Então Envolvendo Outras No caso Poesia Até Escritura Também Literatura Então Fica Dado Cito Essa Oportunidade E Tomara Que O vídeo Seja Você Ou seja Seja um vídeo Que Dê para Assistir Ok Valeu Isso aí Nathan Santana É o mais Jovem Inspirante Escritor De Heliópolis Bahia Ele tem apenas Dezessete anos E já escreveu Seu primeiro livro O Epitáfio E está na sua Segunda produção Diário De um poeta Não tuberculoso De onde vieram As suas inspirações? Bem As inspirações Na verdade Elas foram derivadas De experiências Tanto particulares Minhas Quanto das pessoas Que estavam ao meu redor Eu comecei a observar Coisas que elas fizeram Na vida E que me interessaram De uma certa forma E me foram atrativas Então eu cataloguei Essas experiências E as apliquei No contexto Da história De uma forma Que pudesse ficar Ainda mais atrativa Ao leitor O que te levou a escrever E quais foram os principais Autores Que serviram de inspiração? Bem Na verdade Eu sempre fui um grande Admirador de arte Dança Música Teatro Literatura Sempre me interessou Bastante A questão é que Eu tinha que procurar Alguma coisa No que eu fosse bom E como eu não sei dançar Não sei cantar E não sei atuar A única coisa Que me interessou E que eu achei um meio De expressar Minha arte Foi através da literatura Então eu tomei a iniciativa De escrever um livro Há muito tempo atrás Para falar a verdade Só que eu não comecei A escrever O meu primeiro livro O Epitáfio Na intenção De realmente escrever Um livro Era apenas uma tarde Chata Entediante E eu comecei A desenvolver uma história Achando que ia ser Nada mais que um conto Só que a história Começou a ficar Mais interessante Do que eu achava Então eu continuei E acabou que Terminou Como a minha primeira Obra literária E com relação aos autores Que sempre me inspiram E me interessam bastante Que eu costumo ler Machado de Assis Eu costumo acompanhar Algumas obras dele Que ele é com certeza Um ícone Para todo mundo Que gosta de literatura brasileira E também alguns Autores internacionais Como a E.L. James Que foi a criadora De 50 Tours de Cinza Entre outros A lista é imensa E eu realmente Admiro muito Autores que possuam Um conhecimento vasto Sobre diversos assuntos Então eu leio Desde psicologia Até literatura Clássica mesmo Então todo esse Embaranhado de autores Eu consegui captar Alguns Como esses dois Principais que eu citei Para conseguir construir Alguma obra De qualidade Além de romance Que outro gênero Literário te interessa? Bem, além de romance Eu sempre me interessei Bastante E sempre produzi Algumas obras Como contos E também poesia Contos Pela praticidade Como se diz É uma história Para ler em uma sentada Então quando você Não tem muito tempo Ou quando você Não tem tanto assunto A tratar Na determinada história Você não cria um romance Porque teria que ter Muita coisa Para se expor Então você Põe uma história Curtinha Que interessa A quem não tem Muito tempo Para ler também Então um conto É bastante interessante Pela praticidade E no caso da poesia É pela questão Do lirismo Das palavras Do sentimentalismo Implícito Ou explícito nelas Eu sempre gostei De mexer Com palavras E quando se trata Disso De mexer com emoções De transmitir sentimentos A poesia Sempre foi A melhor forma De se fazer isso Então por isso Que eu me interesso Bastante Além do romance Também nesse gênero Vitorário Eu agradeço Pelas suas considerações E boa sorte No seu livro Obrigado Estamos aqui Na casa Dona Salustiana Marques de Jesus Uma das grandes contribuintes Para a cultura Eleopalense Ela que encanta Com seus traços Linhas bordadas E curas Atraindo não somente A população local Mas toda uma geração Estamos aqui Com Dona Salustiana Quando a senhora Começou a desenvolver Esse trabalho? Fala, olha Comecei a desenvolver Esse trabalho Eu tinha ainda Oito anos de idade Mas Era nós Era seis irmãs E nossa mãe Nós trabalhava Para sobreviver Porque Nós era muito pobre E não tinha como Desenviver Nós fazia Nossas obras E E meu irmão Levava para vender No sul da Bahia E então Nós recebíamos aquele dinheiro Comprava linha E continuava Trabalhava De dia e de noite Sem parar Porque a vida Era muito difícil E a ser difícil Nós continuava Trabalhando Nós fazia muitas coisas Era bordado Era filé Para vender Para vender Pano de mesa Nós fazia tudo Tudo o que nós fazia Deus é tão maravilhoso Que meu irmão vendia tudo E trazia o dinheiro Para nós Para nós sobreviver O nosso pai Ele não gostava Muito de trabalhar E nós É quem assumia tudo Bendicado Nossa profissão Eu tinha oito anos de idade Comecei a trabalhar E hoje estou com 74 anos E permaneço trabalhando Com prazer E agradecendo a Deus Porque nós temos um Deus maravilhoso Que cuida de nós E por isso Eu sou muito feliz Com a profissão Que Deus me deu Quanto tempo A senhora leva Para ter essas redes? Então se Para fazer tudo Começar Do pé da letra Até terminar A rede Para estar pronta É mais ou menos Um mês e meio De trabalho Que eu tenho Trabalhar Para aprontar uma rede Dona Salustiana A senhora sente Que o seu trabalho É um trabalho reconhecido? É muito reconhecido O meu trabalho Vai Minhas redes Vai para São Paulo Vai para Rio de Janeiro Vai para Vitória do Espírito Santo Vai para Salvador Vai para Caju Essa semana mesmo Semana passada Vendi uma para Caju Então se Aqui Graças a Deus É muito bem vendida Eu vendo A 300 reais A vista E 350 Recebendo 50 reais Por mês Aqui Muita gente Tem pessoas De ter 8 10 redes Guardadas Das que eu faço Senhora Já foi convidada Para alguma exposição Sim Já fui chamada Para a exposição Mas eu era Muito acanhada Que eu não tive coragem De ir Eu não gastava nada Eu ia Tudo era por conta Lá de quem me levava Para apresentar A almofada A rede Eu fazia pano de sofá Eu fazia tapete Eu fazia tudo Mas eu não tive coragem Mas hoje Como eu Com 74 anos Eu tenho coragem De ir Se for convidada Para uma exposição Eu vou logo Logo Não tem Acanhamento Para mim Obrigado Obrigado Nossa Luciana Por nos receber Em sua residência E mostrar um pouco Do seu trabalho A sua história Ficamos aqui Com a Nossa Luciana Marque de Jesus Ela Que com seu trabalho Engrandece a cultura Uma mulher Que muito contribuiu Para a cultura Massarão do Bense Josefa Jacó Do Nascimento Trabalhou Produzido doces Por 56 anos Um trabalho manual E aprendido Com seus avós Hoje Dona Branquinha Não pode mais contribuir Com essa tradição Passada de uma geração Por motivos maiores Dona Branquinha Quando a senhora Começou a produzir os doces? Quando? Sim No Minha vizinha 21 anos Calma aí Lucas Dona Branquinha Irá nos contar um pouco De sua história Eu já não sei mais não Eu já não sei mais Já estou já Eu passo o O celebral Enfim Eu ainda sou feliz Estar assim ainda Diz Eu fui ao médico Ele me examinou Mas ele nem diz Não me desenganou Diz ele que eu não ando Mas conta um pouco Mas conta um pouco Mãe Mas conta um pouco Porque Não vê os filhos passarem fome Não vê os filhos passarem fome Eu entrei nessa luta E gostei E trabalhei até Seus 75 anos 76 Não 74 Por aí assim Até o ano 74 Trabalhei nessa luta Dia e noite Quando tinha reza aqui Eu trabalhava o dia e trabalhava a noite E não tinha sono Nem tinha preguiça Nem tinha nada Mas Quando a senhora começou? Quando eu comecei Ela tinha 21 anos Hoje ela tem 77 A posição é de Começou com 21 Eu tinha 21 anos E hoje em dia Eu acho com 70 Vou fazer 78 dias E ela tem um ano Que tanto que a gente Dia de dois Um ano e dois meses Eu ainda estou lembrada De muita coisa Dizem, né? Eu não sei nada não Que eu não sei Que dia é hoje Sabe não? Agora rasga dinheiro Rasga muito Não gosto de dinheiro Se eu botar dinheiro aqui Esquenta o meu gosto Não gosto de dinheiro não Beijo para todo o outro lado Não se preocupe não Que coisa a gente corta, entendeu? Que coisa a gente corta Tira o carro e erro Você pode falar Pode falar a sua história O que você falou Que ele deu para a gente Eu sei mais Trabalhou para comprar Um sombrinho É, que você trabalhava Para sobreviver Mas isso aí Eu não disse a eles não Pode dizer a sua história De vida A sua história Pode contar Quando a senhora começou A comprar Conta Não tem a medo do menino não Para comprar uma sombrinha E até hoje nunca comprei Foi com o Diegoesa daí Em vez de comprar para mim Comprei para ela Aí fiquei comprando para ela E apissou umas 4 ou 5 ou 6 Porque nem deram mais o que eu comprar Nunca o meu dinheiro deu Para eu comprar uma sombrinha Nunca, graças a Deus Comprava o que? Um litro de farinha ali a eles Era um litro de farinha Feijão Saco de milho Graças a Deus De litro de quilo Nunca gostei E a senhora comprava o que? O que? Devagar Devagar Com pirulito Arfininho Onde fazer que era o demônio Pirulito assim Cocada de leite Cocada de coco Cocada de amendoim Cocada de batata doce Foi coisa de cocada Eu fazia Graças a Deus E fazia porque eu gostava Fazia porque eu gostava Botava 4 litros de leite no fogo De lenha Passava o dia todo Para fazer esse doce O dia todo Fazia esses cocadas 4 litros de leite E quase aquele dia Eu ajudava, mãe Eu ajudava Às vezes Às vezes Porque era que eu não lhe ajudava Não sei Falaram aí para a beira do fogo Nada para não sair Nem o de comer dela Ela botava no prato Nem o de comer dela Ela não botava no prato Ela chegava na roça Tinha o dinerito Não botava no prato De comer Ela ficava com fome Bom, isso aqui é o fogão de lenha Onde Dona Branquinha Podia seus doces Hoje, mesmo paralítica Sem poder fazer esses doces Ela não deixa as crianças Derrubar o fogão a lenha Pelo amor A sua profissão Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Simuloteiro Mais uma estação E alegria no coração E saudade E saudade Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração O maior colecionador de discos do município Hoje possui cerca de mil discos Dentre CD e vinil Renato coleciona desde 1957 Em especial os discos do Luiz Gonzaga Ele que possui uma enorme paixão Por esse nosso eterno rei do Baião Esse LP eu comprei em Salvador Por 3 reais A baixa do fiscal O primeiro LP dele Entendeu? E desde 77 Que eu faço coleção do Luiz Gonzaga Comprado tudo em Salvador Pouco eu comprei em Filho de Santana Entendeu? Porque eu cheguei em Filho de Santana Eu não gostava de Luiz Gonzaga Mas quando eu cheguei em Filho de Santana Que eu passei a ouvir a voz de Luiz Gonzaga E me apaixonei Fiquei apaixonado pela voz do homem Aí Todos os discos que apareciam na feirinha Eu comprava Na Estação Nova E em Salvador Todos os discos Aí eu passei a fazer a coleção dele Tem na faixa de 80 discos CD Eu tenho 75 Se não tiver mais Entendeu? E vídeo Todos na internet Que apareceu Que fala Luiz Gonzaga Eu baixo Tem tudo baixado Os vídeos dele Falou Luiz Gonzaga Eu tenho tudo Esses DVDs eu comprei No Lago do Tanque Em Salvador Toda vez que eu venci em feira Eu vou pra feira Na parte do Fiscal Aí eu consegui pegar esses DVDs Tudo lá no Lago do Tanque E o maior sonho meu era Conhecer o Luiz Gonzaga Mas não conhecia Eu esteve aqui em Helio Que eu não sabia Essa época Que ele me tocou aqui Em 89 Não sabia Que ele estava aqui Só tinha ouvido E o meu maior sonho É conhecer o Museu de Luiz Gonzaga Eu tenho que ir lá Antes de eu morrer Conhecer A terra de Luiz Gonzaga Na hora dele nasceu E se criou Eu quando morava em Feira Santana Eu já fiz coleção de discos Mais de dois mil discos Mas quando o meu 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 Deu pra aqui Eu tive que vender Que não dava pra trazer pra aqui Mas aqui tem na faixa Mais de mil Mais de mil discos Aqui em casa ainda Não Eu agradeço a visita de vocês Que eu Eu me sinto bem Quando uma pessoa vem aqui Procurar saber Luiz Gonzaga Que eu mostro com a maior vontade De falar em Luiz Gonzaga A gente fala o dia todinho Ou uma semana Falar em Luiz Gonzaga Comigo mesmo E mostrar o que eu tenho Eu mostro A qualquer pessoa Se interessado em Luiz Gonzaga Eu mostro Entendeu? Meu nome é Jaconi E aí Eu comecei a trabalhar Ali nos anos Sessenta Trabalho até hoje né Não como agora Mais pouco Trabalhando mais pouco Mais fácil ainda Fazia sapato Fazia Manta Fazia Cabeçada Todos os arreios de animal né Muita coisa aí Mas agora já parou mais Tá tudo devagar Mas ainda faço alguma coisa Eu comprava couro Eu comprava couro Na semana eu trabalhava Na segunda Vendia na feira As encomendas Era tudo de encomendas né Eu trabalhava só de encomendas né Eu entregava E recebia aquele dinheiro Fazia a feira Comprava couro E fazia Ele comprava tudo material E fazia Esse material tudo né E o couro fazia muita encomenda né Agora porque o tempo tá devagar né Apareceu muita obra de fora né E a gente também Eu parei Fiquei com uma certa idade E aparei né Mas é Fico mais na roça Trabalho pouco aqui né Coisa Tá devagar Mas é trabalho Eu faço muita coisa aí Conceito Essas coisas né Mas é Devagar né Qualquer coisa Obrigado pela entrevista E tudo bem né A primeira capela de Heliópolis Foi construída em 1910 E foi inaugurada No dia 26 de fevereiro de 1911 E o idealizador De criar a primeira capela Foi um dos fazendeiros José Umburana Ele era muito religioso Foi passear em Cícero Dantes Participar de uma missa E resolveu convidar o padre Mendonça Para vir celebrar a primeira missa Aqui em Pau Cumprinho E o padre Mendonça Ao celebrar a missa Colocou uma pedra nesse local Que serviu de marco Para a primeira capela Hoje igreja Que tem como padroeiro Sagrado Coração de Jesus O primeiro padre a celebrar E a morar aqui em nossa cidade Foi o padre José Cabral Falcão Que passou 14 anos E foi ele que a tornou A igreja paróquia Tornou a nossa igreja como paróquia E depois dele passaram por aqui Padre Brás Padre Edinaldo E atualmente temos o padre João Bosco E também na nossa paróquia Já foram ordenados oito padres Filhos da nossa região Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Eu estou aqui Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão Para terminar Depois de algum tempo Houve a mesma coisa Um homem morreu também E foi assim que terminaram a igreja Só que veio um padre para o município de Heliópolis Que quis derrubar a igreja Para reconstruí-la Mas os moradores não permitiram Mas nada impediram o padre E ele fez outra igreja ao lado Quis retirar o sino Os santos Os bancos da igreja Mais velha Como ficou conhecida Mas os moradores fizeram Uma briga Por conta disso O padre construiu outra igreja E ficou duas igrejas No povoado Tijuco No município de Heliópolis Uma das mais antigas igrejas da região A igreja da Massaranduba Foi construída no ano de 1927 Com a ajuda dos massarandubenses Construída com pedras e taipas Trazidas do alto da vassoura Um trabalho árduo Cansativo Mas com grande resultado Possuindo traços do barroco Hoje a igreja possui como padroeiro O São José Que Apoi a massa Ele vai tirar a outra agora O outro é inconfiável, agora é este ano. Zé de Miguel, um homem que vem contribuindo para o resgate da cultura aliopolense. Ele que realiza desde 2008 a festa do carro de boi, que sai daqui, da fazenda Vaca Brava, com destino a sua fazenda aliópolis, a fazenda União. Uma festa bastante bonita, que atrai carreiros de toda a região. E agora ele vai nos contar um pouco sobre a história dessa festa. A festa do carro de boi, meu pai tinha carro de boi, está aqui marcando presentes, de 88 anos, e eu pequeno e cresceu no carro de boi. Chegou um dia que eu montei a festa, em 27 de novembro de 2008. Fiz a primeira, teve 57 carros. Fiz a terceira, 93 carros. Aí veio a quarta, a quarta teve 139. Veio a quinta e a festa foi crescendo, foi aumentando. O povo foi se empolgando, aí foi para 176, a quinta. Aí veio a sexta. Aí através da cega que teve, a cega de 40 anos que nunca teve, aí caiu para 143. E a expectativa agora para a sétima, 11 de janeiro de 2015, é de 180 a 200 carros. Com fé em Deus. Tem uma tradição também, queima de juda, 34 anos, que ninguém faz na região aqui. A 500 quilômetros ninguém viu falar de mais no queima de juda. Mas a última que eu fiz, a última, já teve 32 jegas. E quando faltar jegas, a gente vai buscar ali no rio São Francisco, lá para trazer dois caminhões e levantar para correr com mais de 50 jegas. Tudo isso faz parte da cultura. Agradecer a vocês por estar reforçando a gente se empolgar mais e não deixar cair aqui. A tendência é a gente fazer para ficar cada vez mais, aumentar e ficar melhor. Muito obrigado. José Pereira, presidente da Associação Mundial de Cidadania de Massaranduva, articulador de projetos e da Associação dos Artesãos de Massaranduva, que é Massaranduva Arte. E vivo nessa loucura aqui do projeto, do projeto cultural. Estou aqui para falar para vocês dos projetos que a gente tem aqui na comunidade. Não vou contar muito a história de 15 anos atrás, mas os mais recentes, de 3 anos para cá. Porque a Associação de Massaranduva, a Associação Comunidade Cidadania de Massaranduva, tem 15 anos de existência. E através dessa associação vieram vários projetos aqui. A ampliação de rede de energia, instalação de energia, ampliação de rede de água, parte de veneciamento do agricultor, curso de capacitação, mas eu quero falar dos projetos de cultura. Aqui nós temos um cinema, que é o Cineclube Filhos do Sol de Massaranduva. Temos também o ponto de leitura. O ponto de leitura do Antônio V da Graça, que foi uma vela que veio da Secretaria de Cultura, lá do estado da Bahia, da Fundação Pedro Comum. E temos também a Arca das Letras, que nós temos o nome aqui, a Arca das Letras Maria Feira de Andrade, que foi uma das sócias fundadoras que está acidentada hoje, está paralítica, né? Moro aqui em Massaranduva, passou 4 anos em São Paulo e ficou paralítica devido ao acidente. E ela foi uma das sócias fundadoras que colocou a Arca das Letras em homenagem a ela. A Arca das Letras Maria Feira de Andrade, que é um projeto do MDA, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Temos também o Cineclube Filhos do Sol, que foi um projeto também do Mais Cultura, lá do Governo Federal também. Bom, então essas atividades que a gente faz aqui na comunidade é o seguinte. Temos mediação de leitura, como vocês viram hoje aqui. A gente trabalha com temas. Por exemplo, o tema que a gente trabalhou esse mês de novembro foi Novembro Sem Precoceito. E aí teve uns apoios do Sindicato Rural, da pessoa Dona Edmeia como presidente. A gente fez um trabalho na comunidade de Quixabeira, Sérgio Corrêa, agora hoje aqui com as crianças. E sábado vai encerrar na praça, ou aqui na Sérgio da Associação, com o filme chamado Besouro. Também temos o cinema participou de várias amostras. Uma das amostras que a gente participou foi o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que a gente participou com o pessoal de Cachoeira. Esse cinema a gente sai e não fica só na comunidade, a gente coloca nas casas. Cinema Terreiro de Casa, por exemplo. A gente passou, o Panorama a gente fez na Vilveira, Sérgio Corrêa, Massaranduba e Tijuco. E lá na Galinha Morta, passando o filme no Terreiro da Casa do Povo. Depois a gente fez várias apresentações de resgate cultural, das músicas antigas e tal, do artesanato, a dança. O instrumento de banda de epífano aqui, nessa amostra do Panorama Internacional. Que é uma visão, assim, que foi muito interessante porque foi mostrado em outros países também. Inclusive Portugal e México, fazendo parte do Panorama. Outra amostra que a gente participou foi da oitava amostra de Direitos Humanos. Já estamos inscritos para a nona, a amostra de Direitos Humanos. Que também a gente fez nas comunidades e aqui na Massaranduba. Outra que a gente participou foi da Bienal, da Terceira Bienal da Bahia. Uma Bienal que já foi, a primeira e a segunda foi no período da ditadura militar. E que foi caçado no período. E depois de 46 anos, aí voltou de novo a Bienal acontecer e a gente entrou. Foram 15 municípios baianos que participaram da Bienal. E a Leópolis entrou por conta do Cine Clube Filho do Sol de Massaranduba. E a gente apresentou na Massaranduba, Sérgio Corrêa e no Tijuco. Lá, inclusive, o secretário de Cultura do Estado viu, gostou muito da Bienal. Diz que uma das Bienais da Bahia, segundo ele, que mais, assim, teve sucesso foi a de a Leópolis. Agora você pergunta e, assim, pedir para falar também dos apoios. Esses apoios a gente tem, que é apoio externo. Mas apoio interno, ou seja, nem de município, muito pouco. O poder público não reconhece o nosso trabalho. Quando eu digo poder público, no geral. Mas, dentro desse poder público, sempre tem alguns que reconhecem. Mas, assim, particularmente, e que dá brecha. Por exemplo, a Secretaria da Educação de Leópolis aceita os alunos virem aqui na sala de leitura Maria Pereira do Nascimento para fazer uma mediação de leitura, que foi o que aconteceu hoje. Eles aceitam porque a gente já conversou com eles que isso é bom para a comunidade, bom para o aluno e até para o próprio município também. Então, é parte do poder público. Agora, no geral, não reconhece isso. Temos aqui, a gente promove muito Feira de Cultura. A Feira de Cultura, inclusive, deste ano não aconteceu, devido à falta de verba e falta de incentivo, inclusive do poder público mesmo, porque quando a gente faz uma Feira de Cultura não é para José Pereira, é para a comunidade, é para o município, porque a gente traz vários elementos culturais para aqui e para a comunidade, faz o resgate da cultura local e municipal também e até regional. Outra coisa que a gente fez aqui é o Festival de Talentos. E nesse Festival de Talentos, a gente promoveu só com os artistas daqui do Massarabuva, inclusive o Eugênio e o Iadra, são parceiros nossos do projeto. Eles, o Jeff, o Sol Oliveira e outros artistas daqui da comunidade, da CIDES e tal, pessoas que mostraram seus talentos, não permitindo que fossem outras pessoas de fora para poder participar do festival, só daqui mesmo, com dança, teatro e tudo. Pronto, só quero agradecer a vocês que vieram aqui e aqui nós estamos disponíveis, já está aqui, qualquer coisa, estamos aí para vocês nos ajudarem e a gente se ajudar juntos. Muito obrigado e sucesso no trabalho de vocês. Obrigado. 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 Esse aqui é a mulher com pulso que ela prendeu lá em ali, ó, pulso. Do rico ele. Demora muito pra fazer um beijo? Não, não, esse daí. É todo o custo que ela dá muito. A galinha também. Quando começou a ter uns 10 anos, né, que a gente começou. Que já foi, já é outras, eu já sou mais nova. Então, o Zé Pereira foi quem incentivou essa associação. E a gente, eu mesma só sabia fazer almofada. Aí ele incentivou pra mim entrar e até eu estou aqui. Aprendi uma aprendizagem muito boa pra mim. Nós borda, já fomos feira. O Sebra já passou 3 anos com nós. Já conhecemos muitos lugares. Cursos já tivemos. Tá fazendo uma aprendizagem muito boa. Essa associação. Assim, o que ele queria era resgatar a cultura, né. Ele disse que antigamente aqui tem muitas mulheres. Cada um bordava os seus tominhos de casa. Aí como ele viu que tinha muita gente que bordava, ele quis juntar um grupo pra ver se conseguia uma renda fixa. Só que até hoje renda mesmo, assim, a gente não tem. Porque tudo a gente investiu aqui, nessa casa. Porque a gente comprou por recurso mesmo lá, assim, vendendo e juntando pra comprar a casinha, né. Pra gente ter um espaço pra trabalhar. Porque antes a gente não tinha. A gente alugava uma casa e com dois meses já a pessoa queria, ela tinha que sair. Aí a gente, assim, um salário mesmo a gente não tem. Mas é o que a gente visa daqui pra frente, se Deus quiser, conseguir. Aí pra gente conseguir aqui a gente fez. Perdi o bimbo. Saímos pedindo. Todo mundo ajudou. E a gente conseguiu comprar um chãozinho. Essa casinha tá bom aqui. E agora já ganhamos um projeto. Tamo só esperando o, como é que diz, o engenheiro vir pra gente fazer a compra do material. Porque o engenheiro falou que vinha semana passada e até hoje estão esperando. Apareceu ainda, estão esperando. Se Deus quiser, a partir de janeiro vocês já vão vir fazer uma entrevista com nós de outra casa nova. Pra semana. É, se Deus quiser. Aí tamo aqui lutando. A gente sempre busca, assim, buscar os jovens. Mas é assim, jovem estuda, quer viajar, né? Buscar o melhor pra eles, quer estudar. E aqui, é como disse, por enquanto não tem renda. Quem é que vai ficar aqui? A gente que não tem emprego mesmo, mora aqui. Então tá tentando ver se daqui pra frente vai melhorar. A gente não quer desistir. Então por isso essa assistência é tanta. E a gente vai conseguir agora um balcão enorme mesmo. Vários materiais ali. E matéria-prima e muita coisa. Vamos trabalhar. Vários cursos vai vir de novo. A gente especializar. E quem sabe aí vai ir pro comércio, né? Comercializar pra fora. Se Deus quiser. Feira a gente já conseguiu. E ali óculos, já coloquei uma barraca. Tava fraco, não deu pra continuar. Se o Sérgio Dano era a mesma coisa. A venda era muito pouca. Não deu pra gente continuar. Aí a gente ia só o quê? As feiras que a gente sai pra divulgação. É só, assim... É... A feira de cultura mesmo. Como a Domingueiras, que tinha direto o Sérgio Dano. De todas as vezes que tinha. Todo ano a gente ia botava a barraca lá. Sempre vendia. Essas festas que o Zé Pereira faz aqui, a gente sempre vende também. E assim... Mas aqui o povo vem e compra aqui. Todo mundo tem conhecimento, né? Nas nossas coisas. Até o conhecimento. O pessoal encomenda, vende por aqui mesmo. Assim, final de ano a gente vende muito. Que vem gente de São Paulo e compra muito. E assim... Quem quer dar um presentinho aí, vem aqui. Já... Já sabe mais. É, já sabe onde tem. A ver direto. Aí é assim o nosso trabalho. Pronto. A gente espera que... No futuro, né, Leila? Deus adianta a nós, né? Quem sabe. Quem sabe no futuro os jovens possam estar trabalhando aqui com a gente, né? O mesmo tempo é só fé. Que um dia meus filhos vão estar aqui trabalhando com a gente. Já tivemos um curso de design. Que é esse aqui de ponto atrás. Que a gente... Tô fazendo aqui. É... Dessas bonecas aqui também. Teve o curso também. A mulher veio dar o curso aqui. Aquela Mary de Heliópolis. Ela já veio aqui também um dia. Para dar o curso de pintura. É, dar um curso de pintura. Depois de aqui, a vida. Sempre a gente tá aqui lutando. E isso seja uma grande empresa, né? O Sebrae passou três anos com a gente. Levou a gente pra conhecer. Porque, assim, é dificuldade, né? Eu mesma não desisti. Porque eu já vi que... Pelas viagens que eu fui. Você vê que a luta é grande. Não é só você chegar e conseguir uma coisa. Aí eu... Eu quero isso lá. Nada. Isso vai lá pra frente. Aí, quando o Sebrae chegou aqui, levou nós. A gente fez Barreto. A gente foi conhecer. Os bordados lá. Levou para Caju. Lá já foi as lojas. Aqui a gente já foi conhecer. E aquele pessoal sempre incentivando a gente. Olha, vocês não desistam. Porque as coisas é difícil. A gente também não conseguia nada. Ah, eu vou desistir. E hoje, olha. A gente até tem que ir com a loja. E graças a Deus tá conseguindo. Então, isso aí vai botar na cabeça da gente. Tanta oportunidade que a gente teve. Pra nós comprar os paninhos, a gente tinha que ajuntar dinheiro. Nós mesmo comprava nossos panos. Tanta dificuldade. Depois eu desisti. Aí, com essas aprendizagens que a gente teve, a gente foi incentivando mais. E tamo aqui lutando. E começou a gente... Antigamente já tínhamos os velhos mais velhos, né? Aí, nós mais novos, começamos assim. Amarrar as gaitinhas pra aprender a tocar, né? E lá, lá, e tocando, e aprendemos. E... É quatro pessoas, né? Duas na gaita e duas na caixa, outras na zavula. A gente vai às rézinhas assim, né? Ali, ó, a gente vai em muitos lugares, né? Tem que vai pra... Deixa eu ir pra as nove, né? Às vezes tem uns acompanhamentos, a gente vai também, né? E agora quase, velho, não vai. Às vezes convido, agora eu não vou mais, né? Porque o rei não peça mais pra andar assim, tocando, não. Né, de óbvio, já fui muitas vezes tocar lá. Agora, esse ano mesmo, nós fomos lá, né? No dia da abertura da reza. Bem cedo. Lá agora só fomos, só bem cedo, no dia da abertura da reza. E assim, sempre vai pra muitos lugares, né? Assim, esse aqui aprendeu um pouquinho. Na caixa, na zavumba. Mas na... Eles aprenderam aqui uns e outros desistiram, mas muitos aprenderam aqui mais nós. Aí agora eles... Eles... Uns não querem... A gaita é mais difícil, não querem aprender. Aí tá acabando a banda de piso, né? Porque não tem quem... Não tem os tocadores de gaita. Todo mundo quer bater a zavumba e a caixa, que é melhor, né? E a gaita ninguém quer pro outro. Tá se acabando. Aí cês cantam, né? Deu? Pode. Pode ir falar. Aí cê eu vê que ia amar o melhor. Cê eu já tô com 72 anos, mas na faixa de uns... Uns 12 anos eu já cantava já, né? Negócio do Pé de Mil. E o mil era muito, esse era mil de 80 cargas, lá do seu avô Justino Mil. Lá era mil, viu? E nós tocavamos a galinha cantando e dizendo velse. E sei que pra rir até... Era quase... Era demais seu dia lá. Agora os outros, muita gente era mais. Mais cantava e tomava o suco de açúcar. Foi igual a caixacinha pra mim, que era pra esquentar. E sei que batuque é muito. Agora cê acabou tudo, né? Que hoje em dia tudo é nos maquinários. Ninguém sabe nem essas coisas mais. Tinha falado. E aí E aí E aí Amém. 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 E agora foi como nós comecemos a resgatar essa cultura. Mas a maioria não quer. Duas pessoas só e três não vai resolver nada. Aí agora, isso sempre vai pagar. Eu mesma, Raimundo, dá mais 150, mas duas pessoas só que vai resgatar. A cultura tem que ser várias. Quando nós comecemos, era em 10 ou 12. Mas foi saindo, foi saindo, foi saindo. Também elas não querem assim, pelo motivo. Elas dizem assim, de graça eu não dou um passo. Elas querem que recebam, ali que seja, um pouquinho de dinheiro. De graça elas não querem. A gente vê um movimento que elas de graça não gostam. Entendeu? Ela diz que é muita coisa para sair de casa de graça. Ela diz, nem relógio trabalha de graça, eu não vou trabalhar de graça para ninguém. É o que ela diz, não é? A gente até não quer a gente gosta meio da folia, não é? Da sanzaga. Da sanzaga. Mas elas só tem de todo jeito. É isso. A gente parou. Parou. Tem um jeito, é? É. E a gente tem que respeitar o direito de todos, é? Quando começou agora, né? Quando começou? É, quando a gente começou. O ano. O ano. O ano? Foi começar, das primeiras vezes que nós ensaiamos essa escritura, foi numa das 60 anos. Eu não me lembro o ano. Agora, na maçã do banco, bem no alto, mas bem no retorno, mas é, em 2010. Em 2010? Em 2017, há 12 anos que ele foi na época. Em Maqui. Em Maqui. Em 12? Então, foi nessa época. O que é um compromisso? Em Maqui. Aí, Maqui. E aí, o Maurício saiu mais que ela se sentava assim, mas ele saiu perguntando. Quem é que vocês que sabem alguma coisa que o pessoal andiu? Aí, ele gritou e disse que sabia que alguma coisa, que é a mãe da gente e as irmãs. Eu mesmo já tive com medo não, né? Minha mãe, tô com medo com medo. Era assim. ensinaram, aí ela dizia que eu estava sentado na frente, aí estava a lua saindo e eles começaram a cantar aquelas cantinhas, sabe? no tempo de plantinha ela andava no mundo dessas coisas tudo aí a minha filha aprendeu, aí a minha filha perguntou a gente, disse vamos, enfrentemos, nós foi até para Ciclone aqui, foi muito bonito e bom muito bonito, lá tinha 30 prefeitos no Ciclone, e a gente ficou lá naquele tapete, os prefeitos tudo, deram uma volta na cidade e vieram assim pro Galpão Bengrana foi muito bom e muito bom, o dia inteiro, chegou o ônibus, enfrentou o ônibus, levou nós no Ciclone, passei um dia inteiro lá e os prefeitos, e os prefeitos da Cunha, de todo lugar veio, tinha 30 prefeitos, e eles amaram, gostaram e tinha mais representação, nós estamos trabalhando só nós chama samba de vó da cultura nossa canta, seis pessoas, oito, dez, sabe? canta as cantigas, pisa, sabe? como é que faz, as cantigas, tudo pegado em roda, a mão, e canta as cantigas, diz versos, na chegada, na saída, na entrada, e todo mundo canta e vai e dá fé e por lá, imagina, a cultura mais, a cultura mais, a cultura mais diversa é a gente diz o verso na entrada, o mundo pegado nas mãos, e na saída também diz o verso, também saindo, e canta uma, seis cantigas de roda a gente fazia, o que mais fazia, o que era a tona é bem bonito, fazenda no tono, aqui não é todo mundo fazendo aquele negocinho que gira mas aqui também é coisa assim, falar só sobre o trabalho, entendeu? a associação começou, tá com oito anos que começou a associação tinha bastante mulher associada aí depois foi se afastando e foi ficando fraca, aí ficou pouca gente aí foi quando entrou a a Mauá, o rapaz de Bombau que levou o projeto lá pra Mauá no início que começou, não sei contar bem porque eu não era do início já entrei depois dos cursos já aí foi, a gente foi incentivada a fazer a levar pras feiras, ela ajudava bastante a gente depois, é, incentivou nós e correu atrás junto com a Mauá com a ajuda da prefeitura fez essa casa que a gente não tinha casa pra trabalhar trabalhava nas casas dos outros, né? nas casas mesmo hoje eu tava aqui, amanhã tava lá depois ganhamos os tornos também de uma associação lá da Massaraduba e teve bastante curso, foi bom tinha muita gente participando e nós aprendemos muita coisa com esses cursos pra quem eu estou pra quem eu estou ajudando a mamãe né? né? né 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 Já tem três meses que trabalham, né? Estão cansados, vamos descansar agora. Pode continuar, senão você não vai fazer rapada. O centro de atividade antigamente era um cemitério. Depois do cemitério, nasceu o morro que não enterrava ainda, por exemplo, mesmo. E o caçomão de moradores ficava na porta do domingo, que não tinha dinheiro pra carregar, que não vigia. Porque a maioria dos conhecidos é da própria comunidade, né? Eu vou dar uma confidada. Tomara que tem. O que foi que eles fizeram? Só um monte de caçadão. A gente tem que tomar uma bola, brincar com o outro e tal, o que é bom aqui. Eu não gostava de brincar, né? Eu não tive a caçadada, que tinha que chamar de um domingo, e que era melhorado com as caras do moradores. Hoje estou na Feira de Heliópolis, Bahia, que vem fazer um parte da vida dos heliopolenses desde os anos de 1910, com a fundação da cidade, que naquela época era tida como povoada. E é daqui que muitas pessoas estão no seu sustento. Então seria hipocrisia falar que a Feira de Heliópolis traz vida. Infelizmente essa feira vem perdendo espaço desde que o açougue da cidade foi fechado por mais irregularidades. Um bom dia a todos. Estamos aqui com a senhora Maria de Henrique. Ela que é uma das mais antigas comerciantes da Feira. Quantos anos a senhora trabalha com isso? 35. 35 anos, né? E muita luta. Graças a Deus, me sinto feliz. E o que essa feira representa na vida da senhora? Pra mim representa muita coisa. Porque quando eu comecei a trabalhar e ainda hoje continuo, graças a Deus, me sinto feliz. Apesar de eu não estou aqui tanto com o lucro, com a diversão, com a gente com meus amigos, né? Me sinto muito feliz. Eu agradeço a senhora por ter nos recebido bem aqui. E dizer que é uma honra poder contar com uma pessoa que realmente leva do amor. Não só pra vender, mas leva do amor pras pessoas. Senta e converta com o seu carisma. Muito obrigada. Eu te agradeço também por ter. Me sinto feliz, me disse que me procurava. Me procurou porque me simpatizou. E convidou pra responder com a pergunta. Não só a você, com a pergunta. E chegar aqui e quiser contar comigo. É a sua hora. Muito obrigada, né? Você vê que é confiou, né? É, com certeza. Tá, já soz , a beijo, né? É? Tá, já soz , a beijo! É! É, eles meu vão partar entrevista a linhartém. Obrigado.